Não podemos pensar que a gente vai controlar simplesmente aplicando algum inseticida e está resolvido, porque na verdade o controle do cascudinho vai além, ele é muito mais do que utilizar o inseticida. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Na nossa série de vídeos falando sobre cascudinho, hoje o professor Luiz Francisco nos fala sobre como controlar o cascudinho na avicultura. Confira! Bem, nessa nossa série nós falamos um pouco sobre a história do cascudinho, a origem dele, o problema que ele causa para as aves, a sua relação que existe com a salmonela principalmente, mas outros micro-organismos são associados ao cascudinho. E também já falamos um pouco sobre a importância de se controlar o cascudinho para obter sucesso no controle da salmonela. E o contrário também, a gente incluir nas práticas de manejo e controle da salmonela, também o componente do controle do cascudinho. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre como fazer o controle do cascudinho. E antes da gente entrar também, né, dizer que não existe uma receita, né, não existe o método eficiente e eficaz que vai usar um termo bastante forte, erradicar o cascudinho do aviário, isso é impossível, porque é um inseto, né, como todo inseto, eles são adaptáveis e a gente já falou também que o cascudinho não veio, não tem sua origem associada com o sistema de produção de aves, senão lá as beneficiadoras de grãos, as fábricas de ração, por exemplo, que é um inseto de praga, é um inseto praga de grãos armazenados, praga secundária. Então também não podemos pensar que a gente vai controlar simplesmente aplicando algum inseticida e tá resolvido, tá, porque na verdade o controle do cascudinho ele vai além, ele é muito mais do que utilizar o inseticida, né, na verdade o resultado final é alcançado quando, para o controle, nós incluímos duas formas de combater o problema. A primeira, efetivamente, é o controle, né, reduzir a população ao máximo quando já está instalada, mas um componente importante, talvez seja um pouco mais trabalhoso, é a prevenção. Prevenção para que ele não chegue no aviário ou para evitar que, após o controle feito, a população volte a subir. Então o controle e prevenção tem que caminhar juntos quando nós vamos tratar do controle do cascudinho. E prevenção, né, é o que? É nós juntarmos várias ações, táticas, né, que nós chamamos, pra tornar o ambiente, manter o ambiente favorável para as aves, para o desenvolvimento das aves, porém, torná-lo menos favorável possível para o desenvolvimento do inseto. E controle, obviamente, nós estamos falando de adoção de algum produto, de algum inseticida, para reduzir, né, a população de inseto no ambiente. De que maneiras, então, a gente pode fazer isso? Quando eu falo de manejar o ambiente, então eu comentei que é uma somatória de táticas, várias ações, que devem ser adotadas com o aviário vazio e também durante o alojamento das aves. E, então, existem várias, né, várias táticas que são relacionadas, e literatura aí traz vários exemplos em manuais, né, de orientações para o produtor. Então, por exemplo, sempre que possível desmanchar aqueles cascões da cama, porque ali, em função de um problema, que houve de acúmulo de umidade, formam-se essas placas, sob as quais, e no meio delas também, se abrigam os insetos. As larvas e as pupas se formam ali dentro, e no momento em que o inseto está embaixo desse cascão, ele também está abrigado. Evitar, ao máximo, o acúmulo de ração. Então, ração espalhada na cama é uma fonte de alimento do inseto, e eu já comentei que o inseto tem uma capacidade de perceber esses odores no ambiente. Então, é ali que ele vai se concentrar. Quanto mais ração espalhada em excesso, acumulada tiver, melhor para o inseto, porque ele vai ter menos trabalho para achar a sua comida. Qualquer coisa deve ser eliminada da superfície da cama, com as aves presentes ou ausentes. Por que isso? Porque qualquer abrigo sobre a cama, qualquer objeto sobre a cama, é abrigo para os insetos. É embaixo desses objetos que os insetos vão permanecer. Eles vão se concentrar ali, eles vão se acasalar, e, obviamente, nós estamos favorecendo o aumento da população. O piso de concreto é o ideal, porque nós sabemos que o inseto faz escavações no solo. Nessas galerias, as larvas depois entram, se transformam em pulpas, e as pulpas dão origem ao adulto. E um piso de concreto tem um impacto muito grande no estabelecimento da população e também no seu desenvolvimento. As frestas, as achaduras, devem ser também eliminadas, porque são portas de entrada para o abrigo, para o inseto se proteger ali e permanecer durante a condução das aves e, principalmente, no vazio. Evitar acúmulo de cama. Há toda uma problemática envolvendo isso. O ideal seria a remoção mais frequente, porque quanto mais ela permanece ali, maior é o acúmulo de matéria orgânica, de alimento e calor, que é um ambiente favorável para o inseto. Na troca da cama, já que nós estamos falando de cama, muito cuidado em tratar a cama antes de tirá-la do galpão. Se ela vai ser levada na propriedade, na própria área próxima da propriedade, ali próximo ao do galpão, ou se ela vai ser transportada, era uma forma de veicular, a gente comentou isso no vídeo anterior, é um principal elemento hoje para a dispersão do cascudinho no ambiente. Então, é preciso, realmente, que a cama seja tratada, não seja mais o veículo de transporte e disseminação do cascudinho pelo ambiente. Também revolver a cama, como a gente já comentou inicialmente, falando dos cascões, nos dias frios, aproveitar a temperatura baixa como forma também de reduzir o desenvolvimento do inseto, porque o frio interfere no desenvolvimento do cascudinho. E, principalmente, a tática de enleirar a cama, no mínimo um metro e meio, até mais, cobrir com plástico e criar ali um ambiente fechado em que a atividade de micro-organismos ali presentes vão, a atividade vai levar ao acúmulo de amônia, e a amônia é tóxica para o inseto. Essa não é a forma de controle, não é isso que controla o cascudinho. O leiramento não é uma forma de controlar o cascudinho. Na verdade, é uma forma de melhorar as condições da cama, de eliminar a salmonela e outros micro-organismos. Mas também tem um impacto muito grande, é uma ferramenta importante, é um aliado do produtor, para reduzir a população do cascudinho. Principalmente quando bem feita. E bem feita significa fechada, empacotada por um plástico, e se juntamente disso fizeram uso de inseticida químico. Porque aí os insetos que escapam também vão ser atingidos. E o controle, efetivamente, é a aplicação de inseticida. E a aplicação de inseticida é um capítulo à parte. Porque hoje ela é concentrada no controle, no uso de inseticidas químicos, no controle químico, efetivamente. Principalmente, cipermetrina. Então, é uma predominância de um único ingrediente ativo. Mudam as marcas, mas o princípio ativo é o mesmo. Variam as concentrações de ativo nas diferentes marcas. É um método prático. Bastante prático, nós temos que reconhecer. Bastante eficiente. Eficiente porque, se nós pensarmos em eficiência, não só no impacto inicial, mas na manutenção do inseto durante um tempo, isso, então, é um grande problema que nós precisamos pensar muito bem, com bastante cuidado, na hora de decidir por um produto e por uma forma de utilização. Que é o que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Tá bem? Até lá. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho